Oi gente, eu estou aqui nessa agência linda do Cicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos, 40 anos de conquistas e resultados. E a Cicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Cicredi Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada 100 reais que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre aos sorteios. Serão três sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de 2 mil reais, 53 prêmios de 10 mil reais e mais quatro prêmios de 100 mil reais. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar em comemoração aos 40 anos da Sicredo no Estado? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência agro, onde nasceu a nossa cooperativa, como Elisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento e também um programa especial da nossa cooperativa. Investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredo, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a um milhão de reais em prêmios. Sicredo no Estado, 40 anos juntos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Muito boa noite, senhoras e senhores. Está no ar mais uma edição do painel. Estamos aqui na TV Elixim, gravando num dia extremamente frio. O nosso programa tem um oferecimento de Cicredi. Traga sua poupança para o Cicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. E Unimed Erestim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Bom, nós estamos dando continuidade a falar sobre política. Saímos um pouquinho do campo da pandemia, que tem nos tomado bastante tempo nesses últimos meses. E vamos falar também num outro tema tão importante, que tem a ver, enfim, com a vida de todos nós. Inclusive, ou principalmente daqueles que acham que não é com eles a coisa. A política interfere na vida de todos nós. Nós, o ano que vem, vamos ter eleições à Presidência da República, ao Senado, à Câmara Federal e também à Assembleia Legislativa, a deputado estadual. E o tabuleiro de xadrez, enfim, político começa a se movimentar em Elixim, com vistas às eleições, tanto à federal quanto à estadual. Nós estamos recebendo aqui com muito prazer o Tiago de Pólice, que é pré-candidato a deputado estadual e concorreu a prefeito recentemente, agora, no final do ano passado. Antes de mais nada, muito obrigado, Tiago, por saírem de casa aí num dia de folga, teve aí, e com um frio desgraçado desse. Obrigado hoje, primeiramente, bom dia, boa noite, boa tarde para quem estiver assistindo. Isso. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui na TV Elixim, explicar um pouco as minhas ideias e o porquê, né? Estou pré-candidato a deputado estadual aqui para a nossa cidade, que a gente está carente de políticos que nos representem em Brasília e em Porto Alegre, né? A gente está sempre dependendo de políticos de fora e eu vejo que ano que vem a gente tem a oportunidade de eleger de dois ou até três deputados federais e estaduais aqui em Elixim. Você vê realmente com, digamos assim, de forma concreta essa possibilidade de a gente eleger, porque nós há um bom tempo, não temos em Brasília nenhum deputado genuinamente de Elixim. E deputado estadual, há controvérsias, né? Alguns deputados se entendem que são daqui e para muita gente Elixim ainda carece disso. Sim, hoje eu vejo que a gente tem oportunidade, né? Até pelo número de votantes que nós temos, não só em Elixim, mas na região em si aqui da Amau, por exemplo, que a gente, unidos, a gente conseguiria colocar um deputado federal e um estadual. E eu entrei nesse páreo, né? Porque vi da possibilidade de conseguir me eleger, né? Diferente de muitos políticos que concorrem a deputado estadual ou a federal, simplesmente para fazer uma métrica de quantos votos fazem para na próxima eleição ir a vereador. Eu fui muito indagado, né, hoje, aqui na política eliximense, por que eu não fui vereador e fui direto a prefeito sem nunca ter me envolvido na política. Porque eu considero a política algo que tem que ser voluntário, não tem que ser um plano de carreira, né? Essa ideia que você começa como vereador, você vai subindo e fica tantos anos como vereador, não tem que existir isso daí. Se você quer ter um plano de carreira, então você faça um concurso público. Se você quer estar lá para estar representando o povo, independe se você é vereador, prefeito ou deputado. Então você não tem que ver a política como um plano de carreira. Ah, vou começar a subir devagarzinho. Não é assim, né? Então, eu estou pré-candidato a deputado estadual desde o primeiro dia que acabou a eleição para prefeito. Eu tive essa ideia, né, de começar a fazer essas ligações. Eu tenho muitas ligações do Estado, né, graças às minhas redes sociais. Mas chega a ser engraçado que o número de votos que eu tive em Erechim é muito parecido com os seguidores fiéis que eu tenho na minha página. Eu tenho em torno de fiéis de Erechim mesmo 9 mil. A minha página hoje está com 37 mil seguidores, né? Mas de Erechim é basicamente as mesmas pessoas que votaram em mim. Então eu acredito que com essa métrica que eu tenho nas redes sociais, também tem a referente à parte classista da Brigada Militar, que por muito tempo a Brigada Militar não teve representantes na Assembleia. Eu acredito que também é uma força que eu tenho. E fora também a parte da família Bolsonaro, que eles me apoiam muito aqui no Estado. E quem sabe assim a gente pode ter um representante de Erechim aqui na Assembleia, aqui no Rio Grande do Sul. A tua força reside no quê? Tu tens algum projeto, alguns projetos específicos, ou você aposta muito nessa relação que você mesmo diz ter com o Bolsonaro, com o filho, ao menos com um dos filhos dele, enfim, com a família em toda? É, eu não fico me baseando somente no apoio da família Bolsonaro. Porque se fosse assim eu ficaria vazio. Como aconteceu com muitos deputados aqui no Estado, né? Inclusive alguns que vieram pegar votos aqui em Erechim, que ficam baseados somente em que eu sou amigo do Bolsonaro, eu sou armas, eu sou tirinho e tal situação, e na verdade não acaba fazendo nada para o nosso povo gaúcho. Eu simplesmente tenho essa amizade com eles, que acaba sendo um up para me ajudar, mas eu não fico baseado nisso. A base dos meus projetos é a segurança pública, por ser policial militar e conhecer a dificuldade aqui no nosso Estado. também da educação, porque a segurança pública e a educação estão ligadas. Então não adianta a gente ter uma segurança pública de qualidade se a educação está precária. A gente tem exemplos aqui, está acontecendo aqui em Erechim, que Erechim está sendo quase a capital do crime aqui no Estado, do Rio Grande do Sul, está em segundo ali de mortes aqui no Estado. E isso aqui não é por culpa da segurança pública. A brigada militar está diariamente na rua prendendo a bandidagem, mas é que devido a essa educação, da liberação de drogas, que você acha que tem que ter essa liberdade, que você não vai mostrar para a criança o caminho certo, aí que começa o problema da segurança pública. Então os meus maiores projetos é referente à segurança pública e também à educação. A educação, o que você imagina que deva ser a educação? Ela se prende apenas na escola ou envolve, por exemplo, a família? Quais são os entes que têm a ver, que podem contribuir decisivamente para elevar o nível educacional das pessoas? Então olha só, Od, quem acompanhou a minha campanha aqui em Erechim sabe que eu bati muito na educação referente à escola cívico-militar. A escola cívico-militar é um ambiente que não vai ser um local onde os militares vão estar dentro da sala de aula, dando aula. Não é assim. Eles vão estar ali mostrando e sendo exemplo para as crianças. E é isso que a gente tem que mostrar. A gente tem que mostrar exemplos para os jovens, para que eles não entrem no mundo da droga. Então a escola cívico-militar, e eu acredito que você que está assistindo esse vídeo, gostaria muito que um filho seu estivesse em uma escola militar. E eu gostaria muito que tivessem aqui em Erechim também. Mas não só em Erechim, em todo o Estado. Então a escola cívico-militar é algo que eu quero bater muito para que sejam implantadas aqui no nosso Estado. E também não somente a parte pedagógica da educação, mas também a parte de orientação. Como, por exemplo, tem o Proédio da Brigada Militar, onde mostra como a droga pode destruir a vida de uma pessoa. Então eu acredito que a educação é primordial. A gente tem que trabalhar muito nisso, bater na tecla, pegar desde a infância até a parte adulta também, porque não adianta a gente só investir na infância. E nós temos adultos em cursos superiores que acabam ficando alienados devido a ideologias políticas. A gente não pode misturar ideologia política com educação. A gente tem que dar educação de qualidade para as crianças, orientar elas para o caminho certo, tornar profissionais e não militantes, como está acontecendo hoje no Brasil. A educação não é apenas uma responsabilidade, digamos, da União, ou apenas do Estado, ou apenas do município. Deve haver uma sinergia, uma interação aí, para que... O senhor pretende trabalhar em conjunto, por exemplo, com o município, caso que se eleja? Sim, sim, sim. O que acontece hoje... Ou até, deixa eu só ampliar um pouquinho, com os municípios... Sim, sim. Olha só. O exemplo que eu pego é... Se Erechim tivesse um deputado estadual ou federal, como fosse, em conjunto com a prefeitura de Erechim, vamos pegar Erechim como exemplo, né? Olha quantos projetos a gente conseguiria trazer aqui para o nosso município. De novo, vou bater na tecla da Escola Cívico Militar. Nós temos o exemplo do deputado estadual Zucco, que em vários municípios aqui do Estado, ele fez essa ligação do município com o governo estadual para trazer a Escola Cívico Militar nesses municípios. Então, aí você vê a ligação, como é importante você ter a ligação de um deputado estadual com o município. Então, essa ligação, essa conversa, ela vai ser muito mais fácil quando você tem alguém da região que conhece as dificuldades da região para trazer mais facilidade para a educação aqui do nosso município e dos municípios ao redor também. Há poucos dias saiu uma notícia de que os municípios próximos aqui de Concórdia e Chapecó passariam, passarão, a contar com esse tipo de escola. Isso procede? O senhor tem alguma informação? Sim, sim, procede. Eu ouvi falar, né, eu não posso dar certeza, né, o de que... Mas que saiu, saiu. Sim, sim, saiu, saiu. Se eu não me engano, ano passado, a vereadora Início, eu não me engano, aqui de Erechim, ela teve um contato com o Coronel Zucco para trazer aqui para Erechim, mas depois eu não sei como é que ficou o andamento da Escola Cívico Militar para Erechim. Mas eu sei que nessas cidades aí de Santa Catarina teve, e Rio Grande do Sul também tem, né, o Coronel Zucco é quem está encabeçando essa ideia, né, que foi o presidente Bolsonaro que lhe quer ajudar. Vai ter verbas, vai ter ajuda para os municípios que quiserem a Escola Cívico Militar. E já faço convite aqui para os vereadores aqui de Erechim que pensem com carinho com isso, conversem com o Coronel Zucco. Se também quiserem conversar comigo para tentar trazer a Escola Cívico Militar, aqui está aberto para que traga essa educação de qualidade aqui para o nosso município. É, lembrando sempre que a educação, como a gente entende, não se refere apenas, não quer dizer que está concentrada toda apenas numa escola militar, cívica. Isso, claro. Ela abrange todas as escolas. Saindo dessa área aí, o que mais o senhor pensa para Erechim? Do que que Erechim, novamente ampliando, já que o senhor pé é candidato, pré-candidato a deputado, a região. A região se ressente, se queixa há anos de uma série de coisas e que não, infelizmente, eu como jornalista, a gente vai vendo, o tempo passa, os candidatos se sucedem, os governos se sucedem e a gente não vê aquilo que aspira. Olha só, Odir, na minha campanha política aqui de Erechim, eu falei algo que nunca nenhum candidato falou. Nós não temos nenhuma duplicação asfáltica que liga Erechim a outros municípios. Erechim não é duplicada. Fora, o que não é pavamentado, agora a transbrasiliana tem informação que possa ser, espero que assim seja, mas como experiência por ser policial militar e trabalhado em muitas cidades aqui da região de Erechim, as cidades em volta, eu conheço bem a dificuldade das ligações asfálticas, de pegar a estrada de chão, de você ter um asfalto que está esburacado, de rodovias estaduais, então, o deputado estadual ele tem que estar pressionando, fiscalizando e cobrando para que seja consertada essas estradas e construir essas estradas e duplicadas as ligações aqui para Erechim. E tenho certeza, mas isso, tenho certeza absoluta que muitas empresas grandes não vêm para Erechim por falta dessa ligação. Imagina uma empresa, ela olha a Concórdia, ela olha a Chapecó, ela pensa, pô, eu vou para lá tirando a parte de ICMS, de impostos, tirando essa parte, vamos dizer, da parte de saldo de ligação. Você vai pensar, pô, eu vou para Erechim, daqui a pouco não tem voos, daqui a pouco não tem um trem, não tem uma duplicação que vai chegar em Erechim, ela vai escolher onde? Ela vai escolher onde? E tem isso. Então, isso acaba dificultando o desenvolvimento do município. Então, os deputados estaduais têm que ver essa situação também de ajudar a parte de ligações dos municípios, melhorando a vida das pessoas e também trazendo o desenvolvimento de empresas que queiram se instalar aqui na nossa região. inclusive entre os próprios municípios. Sim, sim, sim. A parte turística, Woody? Olha só, talvez o trem aqui em Erechim, ele não, a linha férrea, né, ela não sirva para transporte de pessoas ou de outras situações, mas poderia ser para a parte turística, né, por exemplo, nós pegarmos uma linha férrea daqui de Erechim, a Marcelino, né, olha só como a gente poderia fazer crescer o turismo aqui na nossa região, né, no Rio Grande do Sul, quando você vai para outro estado, você fala, olha onde que é o turismo no Rio Grande do Sul, Gramado e Canela, por que que não pode ser Erechim? Olha, nós temos ali Marcelino Ramos, olha que lindo que é Marcelino Ramos, a gente poderia fazer uma ligação enorme turística aqui da nossa região, então, o deputado estadual, ele tem que servir para isso também, para ajudar na parte de ligações asfálticas, na parte de desenvolvimento do turismo da região, né, e sempre fazendo essa ligação dos municípios, dos prefeitos, junto com a Assembleia Legislativa. É, a própria geografia nossa, ela propicia, digamos, um olhar, assim, atraente, né, se fala em pirambiras, em peraus, não sei o que, mas, quando bem tratado, bem cuidado, né, também tem o outro lado de, poxa, vou sair da cidade um pouco, vou passar uns dias lá no meio do mato, enfim, claro que lá no meio do mato tu vai querer tudo que o conforto possa oferecer, né, e que em diversos lugares do mundo ocorre isso, né, ali na região de Bento Gonçalves, né, então, ali, né, e nós temos uma coisa que acho que poucas regiões têm, nós temos duas grandes barragens, né, que, que, acho que também podem ser locais, assim, de atração, né, só que para chegar ali é complicado. é, por isso que eu falo, o turismo não tem que ficar focado só numa cidade, ah, o turismo tem que ser só em Erechim, não, olha, pega toda a região, né, pegar os prefeitos da Amal, pegar os representantes da Assembleia, os deputados que são aqui da região, sentar com eles e conversar, assim, ó pessoal, o que a gente pode fazer para melhorar o turismo aqui da nossa região, né, nem que faça uma, como se fosse, digamos, um Mercosul, né, hipoteticamente falando, né, mas das regiões do turismo aqui da região norte, né, porque é como você falou hoje, Bento Gonçalves é um lugar muito rico em turismo, mas eles não têm, o que nós temos aqui, nós temos as barragens, eles não têm isso lá, né, então tu imagina como é que poderia ser trabalhado isso, né, olha Marcelino também, né, que tem as águas lá, então seria sensacional se nós trabalhássemos essa parte do turismo aqui da nossa região. É, sempre lembrando que, por exemplo, nós temos várias pessoas que se preocupam com essa questão do turismo, mas que têm lutado há muito tempo, quase que solitariamente, e aqui eu destaco o nome da Wanda Krepinski-Grock, né, que é uma batalhadora incansável, lá ao lado de outras pessoas, e tem lutado, enfim, tem colhido alguns frutos, mas acho que nós poderíamos estar bem mais avançados nessa área, né. Bom, vamos voltar um pouquinho para as eleições do ano passado, aí o que que você tirou dali que possa, digamos, de ser importante com vistas as eleições agora? Eu aprendi muita coisa hoje, eu consegui entender como é que funciona o sistema político, talvez você que está me assistindo agora, você veja só aquela casca da política, você não sabe como é que funciona por dentro, e eu posso dizer que por dentro é muito sujo, a política é suja, existem muitos interesses próprios, tá, assim, não tem escrúpulos para tentar chegar ao poder, e quando eu entrei na política, eu tinha uma imagem, assim, bonita da coisa, né, mas depois eu vi que não é assim, né, mas não é porque eu vi aquilo que eu vou mudar, né, eu vou continuar sempre com os meus ideais, né, eu não sou aquela pessoa que vai fazer aquele estelionato político que vai prometer para você uma coisa, e depois que acabou tudo, vai fazer de novo, né, tanto que eu não tive nenhum privilégio, né, hoje as pessoas falam, ah, tu tem algum privilégio na brigada militar, porque tu concorreu a prefeito, e eu posso dizer para ti que talvez antigamente poderia acontecer isso, se um militar concorresse, teria privilégios, e eu não quis privilégios nenhum, eu tive convite para trabalhar em Brasília, né, eu não quis, eu prefiro estar trabalhando aqui na rua, porque eu estaria quebrando os meus ideais com as pessoas que depositaram o voto em mim, né, então eu não estou querendo entrar na política por interesses próprios, se a política, não, é o que acontece, se eu como militar se eu entrar na política, eu acabo me aposentando do meu serviço policial militar, e acabo perdendo a minha carreira, olha o risco que eu corro, em ser elejado, caso for eleito, caso for eleito, eu acabo perdendo a minha carreira, né, mas por mim, se pudesse, não teria que ter salário, não teria que ter nada, você tem que trabalhar voluntariamente para o povo, não, mas isso aí é um sonho, é um sonho, é um sonho, bota os pés no chão, isso é um sonho, mas teria que ser assim, teria que ser assim, mas infelizmente não vai ser, né, então, dessa maneira política que nós temos aqui no Brasil, a gente precisa de um partido político, e muitas vezes o partido político te manipula, você tem que votar como o partido político quer, você tem que trabalhar como o partido político te manda, isso também acontece dentro da política, né, então, eu acabei pegando o PRTB na época, porque o PRTB me deu uma liberdade total, assim, falou assim, ó Tiago, a gente não tem fundo partidário, a gente não tem tempo televisão, tá, você tem liberdade aí para você trabalhar, então, eu digo, então vamos nesse partido, né, mas já vou dizer, é complicadíssimo, quase impossível, você fazer uma campanha política sem dinheiro, sem fundo partidário, né, eu era contra o fundo partidário, mas não tem como ser contra o fundo partidário, por quê? Quem tem o dinheiro consegue fazer política, quem não tem, vai sofrer, então, eu seria a favor do fundo partidário igualitário para todos, né, digamos, um valor igual para todos, que você possa fazer a campanha, mas, infelizmente, não é assim, né, os partidos maiores têm mais dinheiro, os menores não têm, assim, acontece. Eu só quero fazer uma retificação aqui com relação até em respeito ao que você disse, é um sonho para nós que vivemos dentro de um sistema cultural brasileiro, porque há países onde, não que não ganhem nada, mas que se viva, que os políticos trabalhem muito próximo disso, vão de bicicleta para o seu trabalho, moram em apartamento comum, ganham quase nada, tem um assessor ou dois, então, há vários lugares no mundo onde isso aí existe. É, no Brasil, acho difícil isso acontecer, né? Não, mas... É que a política fica um vício no Brasil, né, e, infelizmente, as pessoas veem a política como uma oportunidade de vida, não teria que ser assim, né, então, vou dizer, na eleição municipal, não somente os políticos, mas as pessoas hoje, tu tem noção que as pessoas vim pedir coisas para mim, ah, você poderia vir aqui me comprar tal coisa, você poderia vir arrumar aqui na minha casa, tal coisa, eu falava, tá no lugar errado, porque eu não vou dar dinheiro para ninguém, se você quer votar em mim, tem que ser pelas minhas ideias e pelo que eu quero fazer para o município, né, então, eu fico triste em ver que não é só os políticos, as pessoas reclamam dos políticos, ah, porque o político é ladrão, porque o político faz aquilo, né, mas e as pessoas que vendem o seu voto, as pessoas que se vendem por poucas coisas, a gente tem que pensar nisso também, né, hoje. Hoje você está sem partido, você tem uma, uma, por ser militar, tu pode, existe uma brecha na legislação que te permite uma decisão até três meses antes, é isso? O que acontece, por ser militar, eu posso dar meu nome para concorrer nas convenções partidárias, né, mas eu já estou recebendo muitos convites, né, porque os partidos políticos acabam vendo você, né, a pessoa que tem voto sem potencial, como alguém que pode ajudar o partido, né, então, eu já recebi muitos convites até para deputado federal, né, inclusive até com fundo partidário, mas eu disse, não, eu não quero saber de dinheiro, não quero pegar dinheiro de ninguém, né, eu quero simplesmente concorrer para botar as minhas ideias, então tem bastantes partidos que estão me procurando, mas, mas, a princípio, né, eu posso estar concorrendo pelo Patriotas, né, ainda não está nada certo, mas pode ser, porque será o partido que o presidente Bolsonaro vai concorrer à presidência ano que vem, então, há grandes chances de eu estar no Patriotas. Aqui em Erichim, quais são os teus contatos, principalmente, assim, sem citar nomes, enfim, que segmento da sociedade, é só quem está na tua rede ou... Não, eu, o que acontece, como nessa... A eleição passada te abriu novos... Abriu muitas portas, abriu muitas portas, então eu conheci muitas pessoas, grandes empresários aqui em Erichim que me receberam muito bem, muito bem mesmo, o que acontece, eu já comecei essa caminhada de conversar com as pessoas aqui em Erichim, eu estou conversando praticamente com todos, né, para colocar essa ideia que a gente pode colocar alguém lá dentro, não que vários partidos coloquem, eu vou colocar um vereador, eu vou colocar um vereador, desculpa, um candidato deputado, vou colocar quatro, cinco candidatos, que quando você coloca muitos candidatos, você acaba disseminando os votos e não tem ninguém, né, então eu estou conversando com vários partidos aqui em Erichim, vários candidatos, deputados aqui em Erichim, para que a gente possa fazer uma aliança, né, para que a gente consiga eleger alguém aqui em Erichim, porque não adianta você ter orgulho no peito e dizer assim, ah, eu vou porque eu quero tirar a volta do fulano lá para ele não se eleger, né, então eu já estou conversando com várias pessoas aqui em Erichim para que possam me ajudar também nessa caminhada. É, nós estamos bastante distantes ainda, mas na política o tempo voa, parece que mais do que no futebol. É, o que eu sempre falo, de como eu não tenho condição financeira de fazer uma campanha política com bastante dinheiro, a minha única arma é a conversa, então esse um ano para mim na verdade já é pouco, então nesse um ano eu tenho que fazer muitas conversas, então eu não estou fazendo só aqui em Erichim, na região também eu estou conversando com muitas pessoas. É isso aí que eu ia te perguntar para nós encerrarmos, Erichim, você está, já é uma pessoa conhecida, enfim, pode ampliar mais ainda, mas e no Alto Uruguai? No Alto Uruguai já tem também muitas pessoas que eu estou conversando, muitos prefeitos aqui do Alto Uruguai vieram falar comigo logo após a campanha que querem me apoiar, então eu vejo que talvez no Alto Uruguai eu possa fazer uma votação muito boa, eu não tenho uma métrica de quanto eu conseguiria, mas o que eu tenho ideia, na última eleição que eu acabei apoiando, o que acontece? A gente acaba apoiando outros candidatos, eu apoiei um candidato aqui, não vou dizer o nome dele, mas em torno de 8 mil votos, sem dinheiro nenhum, colocado dele, dinheiro meu ainda colocado para poder ir nos lugares, conseguimos superar esse candidato, então se na nossa região a gente conseguir 8 mil votos para essa pessoa que acabou virando as cotas aqui para o nosso município, eu acredito que a gente possa fazer até mais esses 8 mil votos. A deputado e estadual? Estadual, estadual. E federal também a gente já tem algumas ligações, que é o deputado Sanderson, que ajudou bastante o nosso município aqui, está sempre ajudando, ele é a base do governo Bolsonaro, então quem sabe eu possa fazer uma dobradinha com ele. Tiago, depois desse pré-candidato a deputado estadual, um minutinho rapidamente para encerrar, eu quero te agradecer por estar aqui. Hoje eu que agradeço a oportunidade, a TV Erestim também, por abrir esse espaço para poder explanar um pouco as minhas ideias como pré-candidato a deputado estadual. E dizer para você, meu amigo Erestimense, que você preste bem atenção e veja em quem você votou na eleição passada e como essa pessoa está agindo agora. Que isso siga de exemplo para você, para saber votar futuramente. E para os candidatos, os partidos políticos aqui de Erestim, que me apoiem nessa empreitada aí, porque quem sabe na próxima eleição para prefeito, pode ter Tiago de Polícia de novo. Ok, muito obrigado mais uma vez ao Tiago de Polícia. Então, nós vamos conversar mais vezes ainda, falta bastante tempo ainda. Depois dos comerciais, nós vamos conversar com outro pré-candidato a deputado estadual ou federal. Nós já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui, tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed para você se sentir em casa. Promoção 40 anos juntos e credionistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de um milhão em prêmios. São quatro Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de dois mil reais. A cada cem reais investidos em cota capital, você ganha um número da sorte e pronto. É só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe. Se crede. Gente que coopera, cresce. Muito bem, nós estamos de volta aqui com o nosso painel de hoje em nome da Unimed, Unimed Elixim. Unimed Cuidar de Você, esse é o plano. e se crede. Traga sua poupança para se crede e veja como é mais negócio poupar aqui. Se crede, a gente coopera, cresce. Bom, nessa segunda parte do programa de hoje, nós vamos conversar, então, com o vereador do PP, o vereador Renan Sokol, que é pré-candidato a deputado estadual. se eu estou bem informado. Se mais nada, vereador, seja muito bem-vindo aqui. Boa noite. Boa noite hoje, boa noite a todos nossos telespectadores. Dizer que é uma honra estar aqui de volta na TV Erechim conversando com o amigo e estamos aí à disposição para responder as perguntas que tem para nos fazer. Só dando seguimento ao teu primeiro questionamento, sim, somos pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Progressistas, o partido daqui indicou o meu nome e aí agora a gente vai tentar construir e viabilizar uma candidatura dos progressistas na região. Essa indicação foi pacífica ou ela partiu do partido ou partiu do pré-candidato? Na verdade, partiu da executiva do partido mesmo, ainda ano passado eles já haviam me dito que caso eu me reelegesse eu tivesse essa pretensão que eles indicariam o meu nome e o presidente atual do partido, o senhor Narciso Paludo, ele manteve essa proposição e nesse ano também indicou o meu nome como pré-candidato a deputado estadual pelo partido e aí agora a gente está começando a percorrer a região, conversar com as lideranças do nosso partido para tentar viabilizar uma candidatura regional. Vereador, o senhor, quantos prefeitos o PP tem? O senhor tem ideia assim de quantos prefeitos o PP tem na região? Na região do Alto Uruguai são seis prefeitos e são diversos vereadores no estado o PP é o partido com o maior número de prefeitos e vice ao todo tanto é que ficou com o primeiro ano do comando da FAMURS que é a fundação a federação das associações de municípios do nosso estado e a presidência coube ao PP que é o partido com mais prefeituras no estado. O senhor não entende que ele tem hoje um deputado ou não há? Por exemplo, há controvérsias como eu disse antes alguns entendem que sim outros entendem que não enfim um deputado genuinamente nosso aqui? Olha, genuíno, genuíno nós não temos porque nenhum dos 55 ocupantes de cadeiras na Assembleia Legislativa ele é natural aqui da nossa cidade nós temos o deputado Capuã do MDB que ele é daqui de uma região próxima ele atualmente mantém o domicílio eleitoral em Passo Fundo mas é da nossa cidade vizinha de Sertão temos também o deputado Paparico Bac que ele é já da região mais norte noroeste ali de São João do Ortiga e ele se elegeu mais com os votos daquela região e posteriormente ele acabou trocando seu domicílio eleitoral e eles se colocam claro como deputados da nossa região trabalham também em prol da nossa região assim como no passado também teve outros deputados que embora não fossem da nossa cidade se intitulassem como deputados da nossa região e também trabalhavam claro em prol da nossa região e claro a gente sabe que os deputados quando se elegem eles são que nem os vereadores eles não atuam somente perante aquele determinado reduto que os elegeu a partir do momento que eles estão investidos nos cargos eles acabam se tornando deputados de todo o estado porém é evidente que eles focam mais as suas ações no âmbito da sua região a pergunta foi bem clara e esclarecer um pouco mais isso não representa que em não sendo genuinamente daqui não seja bom enfim exatamente por isso que eu quis fazer essa introdução não é porque o deputado não é daqui ou ele é de fora que ele não colabora e não contribui com a região mas respondendo a sua pergunta em específico genuíno nascido aqui não temos é mas o que a gente ouve nas ruas é aquela história o que corre na conversação popular é que eles carecem de um parlamentar estadual e principalmente um deputado federal sim com certeza isso é um é um consenso entre todos e não é de hoje é de algumas eleições já que nós temos esse consenso justamente porque há muito tempo não temos representantes eleitos aqui pela nossa cidade porque aqueles que a gente mencionou anteriormente as votações mais expressivas não foram adquiridas aqui no nosso município e sim nas suas respectivas regiões mais específicas e então representatividade da nossa cidade de fato da nossa região do Alto Uruguai de Arexim a gente não tem há bastante tempo o que um deputado estadual afinal de contas ele pode objetivamente concretamente o que ele pode ou poderia contribuir para assim para aquela cidade para aquela região em que ele tem uma ligação onde ele tem a sua vida ali praticamente para a igreja eu acho que a principal delas é fazer uma coisa que pelo menos nos últimos governos que nós vimos se sucederem talvez eles não soubessem que a nossa região pertence ao estado do Rio Grande do Sul e não a Santa Catarina porque a gente vê um grande abandono a nível de governo do estado nos últimos anos da nossa região este governo do anterior e do que sucedeu o anterior o último governo mesmo que teve obras de relevo e de importância aqui no nosso município e região e a gente tem que dar nome aos bois foi a Ia da Cruz que ela promoveu diversas obras de grande importância ela asfaltou a BR entre Barão de Cotegipe e São Valentim e adiante então foi uma obra que gera muito desenvolvimento Chapecó ficou muito mais próxima a Derechim a partir de então ela modernizou o nosso aeroporto dentre outras tantas obras estruturantes também que a gente não vai citar aqui para não se arrastar muito porém foi a última grande vamos dizer assim liderança estadual que de fato olhou para a nossa região desde então a gente vê um certo abandono e eu acho que isso é consenso de todos até porque a gente vê nas mais diversas manifestações recentemente a gente até teve agora o anúncio pelo governo do estado da pavimentação de algumas vias que necessitam de acessos asfálticos aqui na nossa região e a gente vê com muitos bons olhos se elas de fato se concretizarem aí sim vamos poder dizer que o governador também atual possui olhos para a nossa região porém até o momento desde que ele se elegeu ele sequer veio visitar a nossa cidade e a nossa região e já faz mais de dois anos que ele está empossado no seu mandato então a gente ainda aguarda uma visita nem que seja de cortesia para verificar as nossas demandas não somente a questão dos acessos asfálticos mas também para que tenha olhos para a nossa região e principalmente o deputado que se elegeu a nível estadual aqui a principal missão que ele vai ter é também trazer mais desenvolvimento para a nossa cidade e desenvolvimento ele é proporcionado com grandes obras de infraestrutura que podemos ver uma luz no fim do túnel com esse anúncio do governo do estado com a pavimentação asfáltica de diversas vias e também com a criação de condições de um ambiente melhor para que as empresas possam vir aqui e a nossa região se tornar novamente um polo atrativo de investimentos o que que digamos esse mundo empresarial espera de um governo o que o mundo empresarial espera de um governo por consequência de um deputado que vai estar auxiliando o governo é visão a longo prazo iniciativas que desburocratizem os serviços públicos a gente sabe que a máquina estadual no Rio Grande do Sul ela é muito pesada então processos que em Santa Catarina levam dias aqui levam anos e isso faz com que muito investimento ele acabe sendo levado para outras regiões para outros estados então o que a gente espera do governo de estado é realmente que ele diminua o seu tamanho o peso da máquina pública para que ele possa investir nas áreas essenciais que é saúde educação segurança mas também proporcionar o desenvolvimento econômico mediante obras de infraestrutura e também com menos burocracia com menos impostos com menos tributos porque os últimos governos também uma coisa que eles têm batido bastante é no aumento dos impostos no aumento da carga de ICMS que torna a nossa economia menos competitiva com relação a outros estados e por estarmos numa região bastante isolada que temos problemas claros de logística a gente não tem uma região abastecida por trem isso faz com que o frete fique mais caro o combustível fique mais caro é só nós lembrarmos da greve dos caminhoneiros em 2018 que Erechim ficou com falta de abastecimento Erechim em região de combustível porque não chegavam através das estradas que estavam todas trancadas e aí em passo fundo que ela é alimentada por vias férreas o combustível chegava de trem e por isso também lá o combustível é muito mais barato do que aqui Agora nós estamos numa região onde nós temos 32 municípios ligados a uma entidade daria para somar até outros mais próximos aí são 32 cidades 32 prefeituras 32 câmaras de vereadores enfim 32 interesses específicos entendo que no fim podem ser somados num único interesse por que que afinal de contas a região não consegue chegar a um consenso de unir as suas forças e de se colocar perante um Estado ainda mais localizado geograficamente de uma forma tão estratégica eu falo com relação a fazer fronteira com o Estado vizinho Eu acho que essa falta de união São vaidades são o que? Eu acho que é um pouquinho de tudo tem questões de vaidades aí tem também algumas rixas históricas que elas precisam ser amainadas que elas precisam terminar e também tem a questão da política partidária hoje em dia nós temos diversos partidos eu vejo pela época que eu nasci eu sou de 1988 nós tínhamos dois representantes na Assembleia Legislativa dois nascidos aqui na nossa cidade e isso é uma coisa possível de se concretizar atualmente o grande problema é que nós temos mais de 30 partidos e todos esses partidos tem interesse em manter representatividades então muitas vezes se faz todo um esforço com diversas candidaturas para eleger ou manter o mandato de um deputado seja na Assembleia Legislativa seja na Câmara Federal mas de fato existe uma desunião muito grande e a gente viu nas eleições anteriores em 2014 posteriormente em 2018 que acabaram tendo diversas candidaturas na nossa região por diversos partidos inclusive alguns partidos com mais de uma candidatura regional o que fez com que os votos eles todos se pulverizassem sem falar nos votos das pessoas que vêm de fora também buscar votos aqui na nossa região candidatos de outras regiões o que é natural os nossos candidatos também vão para as outras regiões buscar votos enquanto o sistema eleitoral for esse todos vão fazer e trabalhar dessa forma ao menos que se implante o famoso distrital distrital misto enfim o distritão que aí sim as pessoas vão as candidaturas vão mudar de forma de se organizar mas como temos hoje é muito difícil de eleger também e de obter esse consenso justamente pela pressão que os partidos exercem sobre os seus filiados para que apoiem os candidatos de fora ou para que se lancem mesmo sabendo que as candidaturas não são viáveis esse certo esquecimento da região que ocorre já há muito tempo até que ponto ele é digamos assim ele tem uma culpa da ausência de uma representatividade genuinamente local ou tem culpa digamos de um desconhecimento de um governo de estado para com a região porque ele tem que olhar o estado todo ou até que ponto ele também envolve digamos uma participação de culpa dos governos municipais eu falo do governo atual do governo anterior do governo anterior ao anterior e isso dá para se multiplicar por 32 sim com relação a ausência de uma representatividade eu acho que ela é importante é importante você ter uma representatividade para que quando o governo chame sobretudo a sua base e vá definir as suas pautas prioritárias tem alguém lá que diga a região do Oturuguay ela é prioridade nós precisamos disso precisamos daquilo opa essa área aqui nós estamos com um déficit e a gente precisa supri-lo então isso de fato é muito importante você ter a representatividade para você se fazer ouvir como se diz a questão dos gestores eu acredito que não dá para atribuir essa falha somente aos prefeitos da região que se sucedendo não só do nosso município mas na região porque eles também acabam tendo os compromissos com algumas autoridades que já possuem mandato e também ajudam a região então é natural que o prefeito ele não vá talvez poder se manifestar tão claramente e publicamente na época eleitoral a favor desse ou daquele candidato uma vez que outros candidatos de fora acabam também encaminhando recursos encaminhando demandas e recebendo eles também na assembleia ou quando no secretariado então também é difícil atribuir a culpa especificamente a eles eu acredito que os partidos sim poderiam buscar consensos e viabilizar menos candidaturas mas com reais potencial de lograr êxito quem sabe duas a estadual e uma federal é possível isso só que tem que ter muita muita lucidez muito discernimento e também muita vamos dizer assim muita objetividade para conseguir se alcançar esse objetivo porque não é fácil pegar lá mais de 20 partidos organizados na região e quererem consensuar em dois ou três nomes o que poderia comandar um processo se isso fosse possível é assim de escuta tem 20 pré-candidatos nós precisamos ter dois digamos ou três quem é que poderia essas entidades constituídas nos municípios não poderiam também nem sei se é do interesse elas podem tranquilamente dizer não isso aí não tem nada a ver conosco mas na hora quando a gente abre as urnas e vê que o nosso não está lá eles choram junto exatamente tu perguntou e respondeu por mim o que eu ia responder mesmo porque eu acho que essas entidades que nós temos imagina essas entidades que nós temos por exemplo a mal entidades representativas de classes a ciência cdl cindilógico todas essas entidades e claro que elas também têm que ter o cuidado de não se manifestar em prol de determinada legenda ou candidato o que elas têm que brigar e eu vejo que nos últimos anos elas têm criado essa cultura é de buscar de fato viabilizar candidaturas e aí a discussão do nome vai passar por uma por uma conversa e um diálogo muito maduro entre essas entidades e também os partidos porque elas fazem a sua parte a gente sabe disso a mal também faz a sua parte a própria imprensa também ela faz a sua parte porque ela ela cede bastante espaço para os candidatos sobretudo da região e a gente sabe que para aqueles que são considerados os forasteiros também em épocas eleitorais se restringe um pouquinho o acesso justamente para que as pessoas não restem confusas com essas participações mas tem que haver muita maturidade das legendas partidárias mesmo para discutir essas questões de forma muito consciente e madura porque não é uma decisão fácil o que o pré-candidato imagina hoje digamos outubro acho que vai ser em outubro de 2022 digamos eleito o que o senhor o que o senhor pretende assim não eu vou abraçar tudo ou o senhor tem duas três tem três dois três objetivos mais claros não eu seguirei claro em caso confirme minha candidatura que por hora é uma pré-candidatura e a gente logra êxito no pleito em havendo o consenso regional como a gente referiu anteriormente as minhas bandeiras vão seguir sendo as mesmas a defesa de um estado enxuto para que ele possa fornecer os serviços essenciais que é saúde educação e segurança a segurança é uma área que eu tenho bastante atuação ao longo do meu mandato como vereador então certamente vai ser uma pauta a desburocratização vai seguir sendo uma pauta também que eu já tenho tido no meu primeiro e mantido no meu segundo mandato e sobretudo o desenvolvimento econômico e aí sim nesse caso o desenvolvimento econômico regional buscar políticas que fomentem o desenvolvimento da nossa região que atraem investimento que façam com que as empresas venham para cá e aqui permaneçam que as empresas não saiam daqui então o norte seria esse o seu partido ao que se anuncia deverá ter um candidato ao governo do estado contrariamente ao atual governador que já disse que não concorre isso muda o panorama não? olha eu digo muda o panorama para quem concorre a deputado com certeza influencia porque a gente vamos dizer assim a gente tem um norte a gente tem um nome que é um líder que vai liderar um determinado projeto e o senador Luiz Carlos Reis que é o nosso pré-candidato ao governo do estado ele já demonstrou anteriormente um grande envolvimento com a nossa região tanto é que logo que ele foi eleito não deu dois meses e ele já estava aqui na nossa região perguntando o que vocês precisam e ele é um senador está lá em Brasília a gente vê o governador do estado ele sequer veio até a nossa cidade ao longo do seu mandato e eles assumiram juntos então quando ele era deputado ele já tinha esse envolvimento quando se tornou senador me parece que ele intensificou esse envolvimento com a nossa região e isso vai facilitar porque o povo do Alto Uruguai a população do Alto Uruguai ela é muito identificada com o nosso senador Luiz Carlos Reis tanto é que ele foi o mais votado aqui no pleito de 2018 e é justamente por essa identificação que as pessoas têm com ele que é um senhor sério que tem uma história na política ele defende as bandeiras bem claras é a favor do setor produtivo da agricultura do desenvolvimento econômico então eu acho que tudo isso daí vai facilitar para uma eventual caminhada que teremos em 2022 O que o senhor tem ouvido falar com relação conta só para nós aqui o que o senhor tem ouvido falar com relação a prováveis candidatos a deputado federal se ouve falar na cidade na região enfim para lhe ser bem sincero hoje ainda a gente não tem escutado a respeito de candidaturas regionais eu acho que talvez pelo fato de um pleito a deputado exigir muito mais votos do que a deputada estadual talvez isso daí está fazendo com que as pessoas os prováveis ou aqueles que têm a intenção de concorrer elas reflitam bem antes de lançar seus nomes porque às vezes é uma decisão sem volta então a gente não tem escutado muito a respeito de possíveis pré-candidatos a deputado federal o nosso partido por hora não tem nenhum nome que se manifestou com essa intenção eles trabalham juntos um puxa o outro é sempre importante tu teres uma dobradinha da região ou da cidade no mesmo partido porque eles podem andar junto e um pode agregar ao outro mas por hora ainda não temos pelo menos nenhum movimento nesse sentido seja a nível regional e municipal em termos de todos os partidos seja em termos de progressistas Sim a região o que ela estaria necessitando mais hoje eu falo Erichim e municípios tem essa questão dos acessos asfálticos esses dias esteve aqui um pré-candidato à reeleição dizendo que a ampliação da 135 está sim no projeto aquele anunciado o que a região estaria necessitando realmente para poder experimentar novos tempos É isso é unânime que o principal gargalo que nós temos é a questão de infraestrutura rodoviária então a região de fato precisa que esses acessos asfálticos sejam concluídos para também aumentar o seu desenvolvimento nossa região é muito rica em termos de agricultura pecuária indústria o comércio ele também tem a sua força então a gente precisa escoar essa produção a produção agrícola a produção industrial para as outras regiões e fazer com que as empresas venham para cá e isso claro necessita de uma boa infraestrutura se fala na criação de um porto seco no município de Erechim falei que alguns empresários do segmento da indústria disseram que seria importante acho que é uma questão que tem que buscar viabilizar é claro que não se faz isso a curto prazo e sim a longo prazo então são alguns gargalos aí que a nossa cidade e região elas possuem e eles tem que ser trabalhados mas a prioridade como a gente falou é a questão da infraestrutura e acho que dificilmente tu vai escutar alguém falar de maneira contrária isso ou de porquê algum pré-candidato no caso porque de fato é a nossa maior demanda a nossa região é a região do estado que mais tem carência em termos de acesso asfálticos menos cidades com acessos asfálticos e esse panorama não muda há muito tempo então a gente precisa de fato que ele tenha uma mudança agradecendo a sua participação aqui eu gostaria que o senhor respondesse rapidamente como é que o senhor está se sentindo no PP eu estou me sentindo muito bem hoje eu estou me sentindo em casa é um partido que compartilha as mesmas bandeiras que eu é um partido conservador que prima sempre em buscar o desenvolvimento econômico busca defender pautas também bastante ligadas ao setor produtivo a moralidade ao conservadorismo também pode-se dizer então eu me sinto em casa fui muito bem acolhido pelas pessoas que já estavam no partido eu trouxe algumas pessoas comigo também para dar uma renovada no partido e eu acho que foi um casamento que deu certo e tem tudo para prosperar no futuro vereador muito obrigado um bom trabalho vamos conversar mais vezes e a todos aí de casa também muito obrigado uma boa noite e até a próxima somos apaixonados por cuidar de pessoas acolher oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece é por isso que o hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital aqui tem tudo que você precisa para se recuperar e se sentir bem a gente dá atenção a sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado hospital Unimed para você se sentir em casa está sabendo da novidade? o Pix no Secred será uma nova forma de transferir pagar e receber todo mundo pode usar? sim o Pix é para pessoas e empresas em quanto tempo o dinheiro cai na conta? você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora rápido, hein? já posso usar? a partir de novembro você já poderá usar o Pix 24 horas por dia 7 dias por semana é associado a Secred? faça já seu cadastro no aplicativo Secred e fique pronto para usar o Pix no Secred a escolha é sempre sua